E aí, amigos do YouTube, beleza? Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Code Ghosts, continuando aí o modo campanha, né? Agora é a missão número 13, então let's go, galera, vamos que vamos aí jogar essa missão fim da linha. Vocês vão ver onde que é essa missão, hein? Nem vou falar. Let's go! O Hork. A gente tinha destruído uma plataforma petrolífera, desviado uma frota inimiga e ainda faltava uma coisa. Onde estava o Hork? À frente, esperando? Ele era tão bom assim, um fantasma. O que aconteceu com ele? Havia algo que a Federação não queria que a gente descobrisse. E estávamos prestes a descobrir o que era. Há dois contatos se aproximando. É isso aí, galera. Missão no Rio de Janeiro, cara. Já vamos fazer algumas vítimas aqui. Vamos caminhar para o outro lado. Aqui não há nada. É isso aí, galera. O que aconteceu com ele? Vamos matar na faca. Falou, meu bro. Um abraço para você. Hora errada, lugar errado. O resto vamos para a esquerda para infiltrar e de lá para a zona negra. Norte do Rio de Janeiro, hein? Vocês vão ver a tecnologia que tem aqui no Brasil. A gente não estava sabendo. Alguma coisa interessante aqui? Alguma coisa interessante aqui? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Fiquem de olhos abertos. O que? Como estão as câmeras? Merit, olhos na próxima zona. Muitos alvos sem vantagem. Vamos obter nossa própria vantagem. Vários caminhos. Separem-se, barram e limpem. Vai! Atire nele, agora. Logan e eu, vamos varrer o andar de cima. Em silêncio. Baixo olhinho. Quando eu joguei, eu passei por baixo, galera. 35G. Engrenagem da máquina. Legal, hein? O que temos aqui? Vários alvos, atirem! Podem ver vocês. Faz contato nas estruturas, 10 horas. Movimentação. Cobertura. Copiei. Peguei um. Alvo, tá uma hora. Entendido, alvo ao estado. Granada. Limpo. Sem comunicações inimigas. Parece que ainda estão limpos. Aqui tem uma sniper. Scarecrow, estamos na zona niaca. Vamos pegar ela que pode ajudar a gente lá na frente. Opa! Que travada cabulosa foi essa, hein, mano? Estranho, hein? Vamos lá. Porta pressurizada. Deve ser esta. Geek! Entendido. Bium. Merda. Parece algum tipo de satélite. Combasta sistema de armas. Scarecrow, encontramos. Parece um negócio que temos que fazer. É, galera. Isso é o Brasil. O viado, Lian. Vive imagem para identificação. Logan, conecte suas câmeras. Hash, você também. Giga, abre o escudo térmico principal. Entende no ar. Veja-os claramente. Entendido, Scarecrow. Mande os dados. Dê-nos uma visão da unidade principal. Procure as lanças. Bem aí, é isso. Um sistema de disparos de barras cinéticas como lanças. Como, as que destruíram San Diego? É. Mas elas não são menores. E tem muito mais delas. Certamente. Baseado no nosso projeto de Odin. Precisamos descobrir o quanto eles construíram. Bom trabalho, rapazes. Foi uma grande descoberta. Arclight. Aula completa confirmada para o bombardeio. Cobertura total liberada. Tome tudo. Vamos. Copiado, Scarecrow. Géressis confirmada. 80 km daí. Que delícia de sniper aí. A caminho para efeito total. Arclight. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Alves, Romeu e Birdhouse. Arclight. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Alves, Cooper, Dixos e Tango. Bombardeio de padrão. Cobertura total. Eric. As quaisquer dados que possam dar uma visão geral do progresso deles. E se manda daí. Você tem uma aula completa a caminho para detonar o complexo. Copiado. O que você copiou? Arclight a caminho. A fábrica inteira vai desaparecer em breve. Copiado. Estamos indo. É aqui. Encontra os dados logo. Então vamos acessar aqui o computador. Para copiar os dados, né? Olha o HD externo do cara, velho. Quantos há? Tem dados fotografados aqui. Parecem ser lançamentos, datas, previsões. Eu não entendo. Já lançaram este? Líder, temos movimento aqui. Muito. Pega os dados e se manda daí agora. Tomei um presente. Puta, é ligo pra caralho, velho. Vamos ligar a visão térmica aqui para a gente ver os negros, né? Vamos fazer até umas pijamas. Maravilha. O cara perdidão ali. Oh, caramba, cara. Acabou... Acabou munição em cima do cara, velho. Pegar um presente, ó. Troca de arma, filhote. Falei que a sniper ia ser bem importante para a gente. Caralho, tem mais nego ali, velho. Não, não. Acabou. Olha! E aí? E aí Calma que galera O cara dessa arma aqui que eu curto ela Olha o filho da puta, quem que tá atirando em mim, caralho Duas horas Limpo Limpo Merrick, estou garantindo o transporte, mas você tem um monte deles no telhado acima de você Ok, estamos indo no três 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 E se o cara ia matar? Boa! Porra! Vamo simbora! Vamo simbora! Vamo simbora! Carrega filho! Caralho! Demora! Está limpo! Você dirige bem aqui! Destruímos 24! Muito bom guerreiro! Vamo embora! É isso aí galera! Chegamos ao final de mais uma missão aqui do COD Ghost! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Não esqueçam de avaliar o vídeo com like favorito! Quem aí está chegando no canal agora, por favor inscreva-se aí para poder continuar assistindo os próximos vídeos, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo pessoal! Falou! O tempo estará operacional! Tchau! Tchau!